É PICMAX, prêmio, é ração pras piranha É PICMAX, prêmio, é ração pras piranha Que ração, tão toma, quer pica, tão toma Quer pica, tão toma, tão toma, tão turma Que ração, tão toma, quer pica, tão toma Quer pica, tão toma, tão toma, tão turma Quer, quer pica, tão toma, quer pica, tão toma Toma, 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 pica na xereca, toma, pica na xereca, toma, pica na xereca, toma, pica na xereca Pem que vem, não esfrega, esfrega, mexe, pica na minha xereca Vou colocar de ladinho, vou colocar de ladinho, de frente, toma na xota, de quatro jogo cozinha Vou colocar de ladinho, vou colocar de ladinho, de frente, toma na xota, de quatro jogo cozinha Que é ração? Tão toma, quer pica? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma, tão tema Quer que é pica? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma, tão toma Eu sou o DJ Max, mole, vou colocar de ladinho Só faz só pra mandir e pra piranha, dança Vai, é Matheus Abinho, vem comer vidro da favela, né, Vindo? É Pique Max, prêmio, é ração pras piranha É Pique Max, prêmio, é ração pras piranha Que é ração? Tão toma, quer pica? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma Que é ração? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma Quer pica? Então toma, toma, toma Toma, pica na xereca, toma Pica na xereca, toma Pica na xereca, vem que vem no esfrega, esfrega Pega, pica na minha xereca Vou colocar de ladinho, vou colocar de ladinho De frente, toma na xota, de quatro jogo cozinha Vou colocar de ladinho, vou colocar de ladinho De frente, toma na xota, de quatro jogo cozinha Que ração? Tão toma, quer pica? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma, tão tema Quer? Quer pica? Tão toma, quer pica? Tão toma, tão toma, tão toma Eu sou DJ Max, vou colocar de ladinho Só faz só pra manter de papirada só Vai bater sabinho Tô me vindo da favela, né viado? Tchau